Olá pessoal, eu sou Andrei Lemos, presidente nacional da União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a UNLGBT. Quero convocar você para no próximo dia 28 de abril estar nas ruas se somando a luta do povo brasileiro contra o governo de Michel Temer. Precisamos derrotar as reformas trabalhistas e da Previdência. Precisamos derrotar todo o pacote de maldades desse governo ilegítimo e golpista. Por isso, dia 28 de abril, na próxima sexta-feira, vá para a rua também.